Oculei eu vou te parar Eu vou te pegar com o carro dobrado Se preparem pro. Oculei eu sou paulãnica Paulm picacela Paulm picacela Amor vai te apaixar Oculei eu sou paulãonica Paulm picacela Paulm picacela Mas não fica apaixonada, quando de novo é só polariza Só falar, só falar, só falar, só falar Só falar, só falar, só falar Só falar, só falar, só falar Só fica apaixonada É só, é só, é só Só falar, só falar, só falar Só falar, só falar, só falar Só falar, só falar Só falar, só falar Só falar Só falar